O processo, a busca pelo grão perfeito, pela qualidade da xícara, é o que a gente tem buscado. E a Minas Rio está nos incentivando a continuar nesse caminho. Tudo aí volta do café, as pessoas, tudo. O café é tudo na vida da gente. O que mora mesmo é a paixão pelo café. Na época da florada, aquele barulho, aquele cheiro, é muito gostoso. Então, eu acho que isso aí que traz o ânimo e a alegria de ser produtor. O Marcelo vem lá da Austrália para vir conhecer o lugar, conhecer os produtores e ver de onde está saindo o produto que ele está levando. O Marcelo vem lá da Austrália para vir conhecer a sua pílula. Legenda Adriana Zanotto